Um pai despedaçado com a notícia da morte do filho. Seu Francisco tenta verbalizar a dor, mas as lágrimas silenciam as palavras. No celular dele, um dos últimos registros de Jefferson, debaixo de uma tenda, em um garimpo, na Venezuela, onde estava há dois meses trabalhando. Até o barracão dele estava ali, disse que ia mandar o dinheiro para me forrar, e quando ele chegasse, estava todo arrumadinho. E essa era a esperança da gente encontrar com ele em vida. Jefferson Alves de Lima e a esposa, Maria Aparecida dos Santos, embarcaram em um helicóptero rumo ao Brasil, na sexta-feira passada. O avião já estava indo buscar nós, viu? Vamos dormir na casinha, vamos chegar em casa só amanhã. Mas a aeronave não chegou ao destino. A capital de Roraima, Boa Vista, onde eles moravam. O casal e o piloto do helicóptero, Francisco Carlos Damasceno, ficaram desaparecidos por seis dias. A distância e a falta de informações sobre o desaparecimento trouxeram muita angústia para os familiares de Jefferson. Ao longo da semana, eles chegaram a receber a notícia de que ele e os demais ocupantes do helicóptero haviam sido localizados com vida. Mas a informação era falsa. Nesta quinta-feira, a história finalmente teve um desfecho. O delegado responsável pelo caso, de Roraima, ligou para informar que Jefferson, a esposa dele e o piloto, foram encontrados mortos. A única coisa que o delegado nos passou é que os corpos foram encontrados a 400 quilômetros da cidade, lá de Boa Vista. O estado dos corpos estava em estado de decomposição e o piloto estava queimado. Segundo Jordan, nem o helicóptero, nem destroços foram encontrados. O fato do helicóptero ter sido encontrado, o que passa pela cabeça de vocês? Que possa ser uma armadilha que possa ter feito para eles, né? Porque quem mexe com ouro, quem é garimpeiro sabe que tal do outro chama atenção. Então, eu acho que pode ter sido uma armadilha para eles. Seu Francisco, agora, sonha poder fazer uma despedida digna para o filho que tanto amava. Nunca teve desavença com ninguém. Em todo lugar que ele anda, até lá mesmo, todo mundo está abalado com isso. Conheci dele, por onde ele passava, ele tinha conhecido. Ele fazia amizade rapidamente, não entrava em conflito com ninguém. É uma pessoa de coração mesmo.